revelado que Graciele obrigou Zezé a se separar de Zilu. Olha, eu vou falar aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. O que se fala? Várias vezes eu já ouvi falar de que ele queria ficar com as duas. Inclusive, ele chegou a dizer para Zilu que gostava das duas, não sabia de quem ele gostava mais, mas que Graciele fez pressão que só ficaria com eles se ele largasse Zilu e ele teve que enfrentar e tomar posição, não é? Pois é, só que a gente sabe que quem se separou foi Zilu na hora que ficou tudo confirmado, porque por ele até hoje ele estaria com as duas e ela estaria sendo a amante. Olha, essa revelação pinta um retrato complicado da dinâmica entre Zezé Zilu e Graciele. A ideia de que ele gostaria de manter ambas as relações quase como se pudesse dividir sua vida entre duas mulheres, revela um fato de compromisso com qualquer uma delas. Para muitos, o fato de Graciele supostamente ter pressionado Zezé a tomar uma posição, reflete algo mais do que amor, parece uma questão de controle e poder. Afinal, se ela precisou exigir uma decisão, fica claro que essa relação começou com insegurança e competição. Zezé, ao aceitar essa pressão, demonstra uma falta de lealdade que acabou ferindo não só Zilu, mas também sua própria credibilidade. Se o relacionamento deles começou com imposições e ultimato, talvez o preço da escolha tenha sido mais alto do que qualquer um imaginava. Deixe o seu comentário.